Fim das desigualdades sociais, proibição de bebidas alcoólicas nos estádios, ajuda para os agricultores e os eventos paralelos à Conferência Rio mais 20. Assuntos discutidos pelos senadores na sessão plenária dessa manhã. O senador Rodrigo Hollenberg chamou a atenção para dois eventos internacionais que irão ocorrer paralelamente à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20, em junho próximo, um congresso mundial de juízes e procuradores e a cúpula mundial de legisladores. Como constituir nos parlamentos nacionais instrumentos de fiscalização que permitam acompanhar se os estados, se os países estão efetivamente implementando o resultado das convenções internacionais. Uma troca de experiências permanente sobre as melhores práticas legislativas para que possa, inclusive, através desse intercâmbio, facilitar o trabalho de legisladores de todo o mundo sobre temas vinculados à questão do desenvolvimento sustentável. O Elton Dias pediu ajuda para pequenos e médios agricultores que firmaram contratos de financiamento rural e agora não tem como pagar as dívidas. Estou falando de pequenos financiamentos para agricultores que trabalharam acreditando em um projeto que elaborou e, a partir dali, o que se resiste? Primeiro, nessa lógica, a aplicação correta dos recursos. Depois, os resultados, eles tinham a ver com fenômenos naturais, ora por enchente, ora por seca. Mais do que isso, às vezes, por pragas, às vezes, por algum problema no próprio projeto, enfim, o fato é que houve ali um descasamento entre aquilo que estava programado de receita e aquilo que estava previsto de encargos no contrato. Roberto Requião criticou a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a proibição da venda de bebidas alcoólicas em estádios dentro da chamada Lei da Copa de 2014. O Brasil é um país sério, tem um povo sério, mas faltou seriedade à decisão da Câmara Federal a respeito da bebida. É claro que proibir bebida é uma estupidez, mas associar a bebida ao esporte, à rigidez, à saúde, é uma tolice, é um crime. Mas mais do que isso, a Câmara tinha chegado quase à unanimidade a uma conclusão de garantir a proibição nos estádios. Eu acho que o que nós devíamos proibir não é a bebida, mas é a propaganda da bebida, a associação da bebida, esportes olímpicos, a saúde, a rigidez física. O consumo não, bebe quem quiser, bebe em casa. Cristóvão Buarque defendeu o fim das desigualdades e o acesso democrático à saúde, à justiça e à educação. Três coisas não podem ser desiguais. O acesso à educação, o acesso à saúde e o acesso à justiça. Enquanto essas três coisas forem compráveis, e eu não falo compráveis do ponto de vista da corrupção, eu falo compráveis do ponto de vista do uso do sistema que está aí. Nós não somos um país decente. Não é possível que continuemos tolerando que os cérebros sejam queimados por falta de escola, porque o pai não tem dinheiro. Ou porque a cidade onde nasceu e vive não tem as escolas boas.